de jovem assassinada que a justiça o bandido está solto matou a vítima na frente dos filhos foram oito tiros oito tiros além da família querer justiça a família morre a família sofre um extremo estresse e medo do assassino acompanhe foragido a pelo menos três meses Sidney Barbosa de Souza é caçado pela polícia ele é acusado de matar a tiros Jennifer Cristiane Borges de 29 anos na frente dos filhos em novembro do ano passado no bairro Cajuru em Curitiba durante a madrugada dois homens armados e em uma motocicleta sequer conversaram com Jennifer Cristiane Borges Gonçalves ela foi baleada equipes do corpo de bombeiros e do SAMU seguiram até o local no bairro Cajuru em Curitiba mas Jennifer não resistiu segundo familiares a jovem chegava em casa no momento em que foi surpreendida ela tinha acabado de estacionar o automóvel na garagem quando os criminosos abriram fogo contra ela foram pelo menos oito tiros a polícia chegou a tratar o crime por motivação passional uma vez que o suspeito afirmou ter tido um relacionamento com a garota outra pista foi uma ameaça de um traficante ele só falou que que ali ele que mandava e que ali ele quem entrasse na vida ali ele executava segundo a família de Jennifer a irmã de Sidney Barbosa era vizinha da vítima apesar disso ele não teria nenhuma ligação com ela na época do crime Jennifer não namorava tinha terminado um relacionamento que durou cerca de quatro anos oito meses passados do crime segundo a família de Jennifer já foram descartadas todas as hipóteses que pudessem explicar o assassinato eu quero saber também porque que ele mentiu né que ele mentiu que a minha filha usava droga que a minha filha é tinha um relacionamento com ele sendo que eu não conheço nunca vi ele mais nem gordo nem mais magro e também quero saber também o porquê disso disso né aos 53 anos de idade dona Vilma teve que se adaptar à nova rotina com quatro crianças dentro de casa Jennifer tinha quatro filhos de 12 11 14 e 8 anos de idade com a morte dela todos tiveram que se mudar assim como a dona Vilma para uma residência em outra cidade aqui é um cômodo da casa onde eles brincam né tem aqui as bonecas tem também um carrinho esse é um espaço em que eles acabam é dividindo com a dona Vilma aqui claro senhora já cuidava deles quando a Jennifer tava presente mas agora é uma responsabilidade toda da senhora sim toda minha toda minha e eu eu cremo por justiça né porque ele matou uma mãe de família né e se ele tem amor no filho dele a mãe das crianças também tinha nas crianças né sem histórico criminal Jennifer era tranquila e tinha poucas amigas há um ano trabalhava como manicure nas redes sociais destacava o amor por carros e velocidade com o autor dos disparos foragido Vilma pede por justiça eu quero justiça eu quero que ele esteja preso quero que ele pague pelo que ele fez porque ele causou um trauma na minha família né ele causou um trauma na minha família so Legenda por Sônia Ruberti